Oh, boa, boa, boa posição de câmera. Já agora, eu não mostro muito das minhas skills técnicas. Sabem que eu sei fazer ué da bem tech deck? À primeira, baby. Mulheres, larguem-me um bocado, ok? Malta, hoje temos o conteúdo que eu mais gosto de fazer. Quanto menos trabalho eu tenho que meter num vídeo, melhor eu me sinto. Não, por acaso não. Mas vamos começar com uma perla, que é uma resposta do Diggy Digital. Para quem não viu, eu fiz um vídeo sobre o Diggy Digital, um dos goats, na minha opinião. E ele fez um vídeo de 20 minutos de resposta. Obrigado pelo xarote e continua o bom trabalho. Malta, o Diggy curtiu. E como tal, vou ignorar esta reação e ver o TikTok. Porque se der a reagir a TikToks, vemos a resposta dele em TikTok. Eu não acredito por um segundo que tu faças dinheiro. Por exemplo, tu tens este vídeo. Larguei um negócio que me deu 30 mil euros em dois meses. Não largaste. A resposta é... Bem, aqui está a prova que eu me larguei e também que faço dinheiro atualmente com outro modelo de negócio. Ai, malta, já foram... Fogo, eu adoro a minha comunidade, malta. Mas vocês têm que ter mais calma. Já foram as cordas do Diggy, por minha causa. Aqui, 25 mil euros. Ah, por exemplo, aqui, este NFT que eu vendi por 7 mil euros. Aqui, eu dei mim, este NFT que eu vendi por 5 mil euros também. E depois vocês podem ver aqui que eu vendi por 13 mil e 5 mil euros. E atualmente nós temos uma comunidade onde ensinamos pessoas a criarem marcas pessoais e a monetizá-las com... Ok, ok, ok. O Diggy fez este vídeo. E neste vídeo ele mostra que de facto fazia dinheiro. O ponto que eu fiz do vídeo foi... Tu não largaste o negócio que fazia 30 mil euros por mês. O negócio simplesmente parou de dar. E tu investiste noutro. Mas o Diggy faz dinheiro com NFTs, muito bem. Sabem que eu sou o maior hater de NFTs. Acho que é uma bolha incrível. Boa cena para vocês. Façam o vosso kit, rapazes. E partilhem um bocado. Até eu comentei. Foda-se, orienta aí um bocado, meu. Também não pode ser tudo para ti. Factos, João Lopes. Oh, Lopes, tu deves ter 50 centibos na carteira e estás a falar de alguém que tem centenas de milhares em património. 50 centibos. E reply ao meu próprio comentário. Ponto fino. Bem, vejo bem mais TikToks. Malta, mas por favor, vim a pedir para se subscreverem ao canal. E se pudessem seguir-me no Instagram. Eu fui cancelada no Instagram. Sei que eu tenho inveja do window. Portanto, trouxemos açaí do window para provar. Eu fui à loja. Fiquei confusa porque não comecem já a dizer que eu sou invejosa. Eu entro na loja. Ok, ok. Já percebi porque é que me mandaram isto. Isto foi basicamente a Mafalda Creative gozou com o window por ter açaí na loja. Do tipo, se és rico não vendes açaí na tua loja de sapatidas. Pelo que eu sei, a Mafalda Creative é uma comediante. Por isso, não é muito para levar a sério, né? Ela faz espetáculos e tudo. Já é uma outra, estão lá ténis do Drip Man Style. Entro e, tipo, está logo uma banca pequenina assim, rotation açaí, não sei o quê. Tipo, não fez muito sentido. O açaí devia ser na parte exterior. Mas é preciso te pagares para teres um carrinho lá, Paulo. Não, mas é. Puto, eu nunca comi açaí e vou-vos dizer já, eu podia ser a única coisa que tivesse para comer. Do tipo, Lopes, olha, acabou toda a comida. Não há comida no mundo inteiro. A única coisa que há é rotation açaí. E eu dizia, não. Não porque, e vejam, digam-me nos comentários, respondam a esta, que é, eu não sei se estou demasiado na minha cabeça ou não, mas eu acho que se eu for à rotation açaí, alguém dos empregados me vai reconhecer e dizer, pô, tu estás sempre a usar o window na esta menina e agora vens aqui comer, tu queres aquela atençãozinha. Pá, não sei, não tinha coragem de lá ir, mas ao mesmo tempo o window reage aos meus vídeos às vezes, por isso, se calhar eu e o window somos melhores amigos. Estou agora a pôr a possibilidade de eu e o window, se calhar somos tropas. Engraçado, engraçado. Foi um vídeo engraçado. Falta, esqueçam, eu e o window somos unha com carne. Mas é, quando for a Lisboa, meet and greet na rotation açaí. Vamos, vamos para o próximo. As pessoas agora com 23 anos, e claro, e vocês mandam-me isto porque estão sempre a chamar-me acabado. Deixa-me ver o que é que a Angie Costa está a dizer. Hoje agora, com 23 anos, que é a minha idade agora, tipo, já estão a acabar na faculdade, já, e estão a começar os trabalhos, muitos ainda andam na faculdade. Sim, muitos ainda andam na faculdade, esses falhados, esses tristes que ainda andam na faculdade, não estão com o muio, malta. Sabem como é que eu estou? Ah, Lobo, já não tens idade para jogar. PC Gaming. Eu percebo que seja chocante para muita gente, mas tem que perceber que a fase da minha vida e onde eu estou, tipo, também é diferente. Eu com 23 anos, pronto, já tenho uma relação, já tenho casa, depois já tenho um trabalho, que já vem de há muito tempo atrás, já tenho isto, kind of, que é organizadinho. E depois, para além disso, era uma coisa que eu queria, portanto, why not? Pois, esta eu não sabia, mas disseram-me que, supostamente, supostamente não. Aliás, supostamente, alegadamente, a Angie Costa vai ter o segundo filho, não é? E temos a mesma idade, ou não? 23 anos. Já, eu agora, se tivesse um filho com 23 anos, o puto... O puto... O puto ia comer pão e água, já não tinha. O puto ia comer rotation açaí, era a única cena que eu tinha para ele. Porque eu não vou estar a alimentar esse puto. Esqueçam, o meu salário agora tem que estar a compartilhar com o miúdo, e o miúdo nem fez nada. Bem, vamos ao próximo TikTok. Filho descobriu a traição do pai e teve essa atitude. Eu tenho que fazer um vídeo sobre estes vídeos, porque estes vídeos são geniais. Eu acho que... Eu não sei se vocês estão a par deste estilo de vídeo, que é os contextos mais bizarros para darem lições de vida. Vamos ver, eu ainda não vi este, mas vamos ver este. Moça, moça, você poderia comprar um doce? Ah, eu acho que eu quero um doce. Pai? Como assim, pai? Fogo, puto, apanhou o pai com outra mulher, man. Como é que ele vai sair desta? Que pai? Eu nem te conheço, cara. Como assim, teu pai... Let's go, malta. Mas normalizem isto. Porquê que os putos agora também precisam de andar sempre atrás do pai? Mano, ele está nos games dele, está claramente... Não sei se pode dizer que ele está a beijar, mas está a roçar nariz. Está a fazer beijinho de esquimós com ela. Deixa eu estar, bro. Eu confundi. O corte de cabelo é bem parecido, sim. Ah, sim. É. Só pode ter sido isso. Pois é. Não quer doce, não, valeu? Não, eu vou querer. Como que você tem? Olha, tem esse bombom aqui que eu acho maravilhoso, velho. Ah, puto, no way. No way que o miúdo continua a vender. Eu tenho que pegar nisto. Eu tenho que ir ver a fonte deste... Mano, eu nem vou ver mais. Eu nem vou ver mais disto hoje. Hernandes Capelo90, malta, lembrem-me de fazer um vídeo... Isto é genial. Tu tentares vender doce só o teu pai que está a trair e depois é tipo... Hum, se calhar não é mesmo o meu pai. Minha, tens razão. Se calhar do lado. Sabe uma história interessante? Uma vez, estava na praia, né? E o meu irmão vai estar a ver este vídeo e provavelmente vai se estar a rir com isto, que é... O meu irmão manda-me tipo... Olha, vai fazer uma pranca ali ao nosso pai. Ao nosso pai, né? Porque é o nosso, partilhamos. Vai fazer uma pranca ali ao... Ao pai. E bate-lhe com boa força no peito quando ele está a dormir. Puto. E eu vou... Está a dormir, né? Eu vou lá às preguiçadeiras. Bate com boa força. Olho... E não era o meu pai. E não era o meu pai. E depois de tão olhar para o senhor, tipo um senhor de meia idade, eu... Eia, puto. Como é que eu explico isto? Ui, temos um TikTok do Arganassa às dicas do meu irmão de 14 anos. Este vídeo levou o strike. Foi banido do YouTube. E quando... Não sei se este TikTok explica, mas é provavelmente um dos vídeos mais insane. O teu pai foi comprar tabaco? Hã? É que eu queria fumar um night. Eu não sei o que... Estava achado. Estava a fazer o pino? Não. É que é possível mesmo pinar? Estou com ele, mulher. Não, porquê? Não, porquê? Ai, eu queria 50 cêntimos. Ok, mas meio que está a funcionar. Malta, eu falei em vídeo que não tinha game de nada, né? Eu olhei em vídeo e falei que não tem game de mensagens, não tem game... Só tenho um game, na verdade, malta. Outra vez, baby. É o meu PC gaming. Eu só me admiro é o Arganassa ter paciência para andar a acompanhar um puto de 14 anos a beijar a mulher. Charol da Arganassa, mano. Sinceramente, dos gajos mais bacanas com quem eu já falei do YouTube. O Arganassa, cada vez que está a falar comigo, está do tipo, opa, eu não quero falar muito contigo, tu mencionas tudo em vídeo. E é verdade. Bem, vamos para o próximo TikTok. Vou-vos mostrar aqueles desenhos que eu fiz, espero que vocês gostem. Eu acho que desenho bem, mas veremos. Vou-vos mostrar em... Ah, mano, já estou farto. Já não preciso de ver mais nada. Hoje já não preciso de ver mais nada. Malta, este vídeo foi um bocado à pressa. Eu amanhã tenho que gravar podcast, então hoje estou aqui mesmo na corrida, percebem? E depois, os vídeos que eu acho que estão piores é o que vocês mais curtem, por isso eu já perdi o contato completo. Já nem sei o que é que é bom, já não sei o que é que é mau. Obrigado a todos por terem assistido este vídeo, espero que tenham gostado. Fiquem bem. O teu pai foi comprar tabaco? É que eu queria fumar o night. Eu não sei o que é. Não sei o que é. Sabe, chave.